Há vários motivos para se criar uma conta Smurf, cara. Vai desde você conseguir aqueles primeiros BPs que o jogo te dão para você comprar heróis novos e testar, já que toda vez que você começa uma conta nova é muito difícil conseguir novos heróis, seja fazer diferente da sua conta principal, às vezes você errou em alguma coisa e você quer consertar, ou até mesmo dar suporte para aqueles eventos que a Montoon fazem, que precisa de códigos, de convidar amigos, as Smurfs são muito interessantes, até mesmo testar o seu nível de jogo, às vezes você já está em um nível mais elevado e você quer ver o quão rápido você chega no seu elo atual. Então tem vários motivos aqui e por isso que eu vou mostrar para vocês algumas maneiras, são duas maneiras de você criar uma Smurf, três na verdade. e também os apps que você pode utilizar para fazer isso, tá? E pode acabar sendo muito útil para você. Então, mano, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve aí embaixo, porque é muito importante para mim, principalmente a sua inscrição, cara, tá? Faço gameplays, trago os vídeos todos os dias aqui, então se inscreve, ativa as notificações, tá? Que provavelmente algum vídeo aqui do meu canal vai te ajudar, beleza? E, mano, na descrição vai ter minhas redes sociais, tá? É só colar aí, tem um link onde vai ter o link da Smile One, você vai recarregar pelo jogo, compra diamantes mais baratos lá, cara, é muito mais barato que você recarregar pelo jogo e você ainda de quebra, salva o canal. Além de quando tem evento, você também pode recarregar lá, tá? Então é isso, tem minhas redes sociais, link do Instagram, link do Discord, me segue lá no TikTok também e vamos que vamos, tá? Eu estou aqui numa conta, cara, que essa conta era a minha Smurf, tá? Só que a minha principal eu vendia, eu vendia a minha conta principal e essa daqui é a minha conta Smurf, cara, tá? Só que ela se tornou a minha conta principal hoje em dia, né? Então, ela acabou sendo muito útil, né? Porque depois que eu vendi a minha conta, eu ainda tinha uma conta reserva aqui, tá? E ela tem alguns heróis também, tá? Além disso, nessa conta, cara, eu peguei a skin da farsa de graça, cara, tá? Essa skin aqui, ó, eu tenho ela, a última skin da farsa que foi lançada, ó, eu tenho essa skin, tá? Mas eu estou com a lá, o herói não obtido, mas eu tenho a skin, peguei de graça, a montão deu de graça a skin, tá? Então eu acabei pegando na minha conta principal, na minha ex-conta principal e nessa aqui também, tá? Mas chega de enrolação, vou te mostrar como que você vai criar uma conta Smurf aí. Primeiramente, eu estou aqui na tela inicial, vocês podem ver que eu tenho três apps do Mobile Legends, cara. Sim, mano, eu tenho o app principal e aqui, aqui está a minha conta do server avançado e aqui também está onde está a minha Smurf, tá? Por que eu não uso o app principal? Que por algum motivo ele laga muito o meu aparelho, cara, ele laga muito. Tipo, eu não consigo jogar nele, trava demais. Agora, quando eu logo na minha conta no Parallel Space, ele não laga, tá? Então, a primeira maneira mais comum de todas, cara, usar Virtual Spaces, tá? Vou recomendar Virtual Spaces aqui para você. Você vem na Play Store, abre a aba de pesquisa, você pode digitar aqui Virtual Space, tá? Que você vai achar alguns apps, tá? Quais eu recomendo de fato? O Parallel é o mais famoso de todos, todos, tá? Você vai ter que ter o suporte e o próprio app baixado, tá? Então, o Parallel Space, você baixa ele, tá? E você pode criar uma conta, tá? Então, o Parallel eu indico, o normal, o Lite também. Aqui, ó, o Parallel Lite eu recomendo também, tá? Sinceramente, os dois não tem diferença alguma, tá? Não é porque um está Lite que ele vai ser mais leve. É a mesma coisa, cara. Sendo bem sincero, testei em vários aparelhos, não tem diferença alguma. O Dual Space, eu já usei muito, tá? É muito bom também. Tanto esse Dual Space, tem outros Dual Space. O Dual Space Lite, sempre utilizei ele também. É muito bom, tá? O Dual Space Lite. Já são quatro apps aqui. Eu cheguei a usar um outro, só que eu não lembro. Eu não lembro o nome dele, cara. Acho que eu não lembro se era o DoMultiplo. Eu não lembro. Tem um chamado aqui, ó. DoMultiplo. Aqui, ó. Multiple Space. Eu não lembro se era ele. Creio que era, cara. Tá? Eu usei por um tempinho também. A desvantagem do Parallel é que você não consegue mais criar atalhos, tá? Você não consegue mais criar atalhos. Ele tem... Esse aqui é o suporte. Ele tem anúncios, tá? Infelizmente. O meu está até para atualizar, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu entro. Ele tem anúncios e eu não consigo criar atalhos na tela principal sem ser Pro, tá? Infelizmente aí não dá, cara. Não dá mais, tá? Você arrastava aqui, criava um atalho, ó. Agora não dá, cara. Tá? Então só com Pro aí, né? Só com o Parallel Pro pago aí que dá para fazer isso. Tem apps que dá, tá? Para você criar atalho. Eu estou pesquisando aqui para ver se vai dar ou não, tá? Aí, mas você falou que são quatro, três maneiras, né? Cara, a segunda maneira, ela é complicada, cara. A segunda maneira, você vai ter que formatar seu aparelho, tá? Por quê, mano? Porque mesmo que você entre aqui no app principal do ML ou até mesmo nas Virtual Spaces, tá? A conta fica salva, mano. Você pode vir aqui no app, você pode fazer todo aquele procedimento, vir aqui. Você pode vir aqui em armazenamento, limpar o cachê e limpar todos os dados. Eu não vou fazer isso agora, tá? Porque não precisa. Você pode vir e limpar todos os dados. Você pode instalar e desinstalar o app, que quando você entrar vai estar na sua conta antiga, tá? Então para isso, você teria que formatar o seu celular para resetar, tá? Então acaba sendo um problema aí, beleza? E aí o que você faz, cara? Não vale a pena, né? E aí tem uma segunda maneira, terceira maneira. Essa maneira também é complicada, tá? Porque ela vai resetar todas as contas do seu aparelho. Então, mano, façam isso aqui com muito cuidado, tá? Caso vocês queiram, caso vocês não tenham espaço, ou caso vocês não queiram baixar Virtual Spaces, tá? Façam isso com muita maneira. Salva todas as contas antes, tá? Porque você vai meio que perder, você vai deslogar de todas as contas, tá? Você vai estar vindo aqui nas configurações do seu aparelho, tá? Aqui não está mostrando, mas vou colocar no cantinho aqui, tá? Você vai vir em aplicativos, você vai procurar o Google Play Services, cara. Google, aqui ó, o Google Play Services. Aqui está armazenado todas as suas contas, tá? E quando você vem aqui e limpa, tá? Você instala e desinstala o ML. Eu não vou fazer isso, tá, galera? Mas tem aqui a opção, vou tirar meu overlay rapidinho aqui, ó. Tá vendo? Tem essa aqui, ó. Gerenciar armazenamento, tá? E você pode vir aqui e limpar tudo, tá? Limpa todos os dados aqui. Mas não faz isso, faz com cuidado, tá? Porque vai resetar todas as contas de todos os aparelhos que estão registrados. Por exemplo, de todos os apps que estão registrados aí, tá? Então tem que ser feito com muito cuidado. Mas funciona, tá? Depois disso você... Depois disso não. Você desinstala o ML, você limpa o Google Play Services e instala de novo. Que ele vai resetar. Ele vai te jogar no tutorial novamente. Aí você escolhe o logar de novo. Que eu não sei porque você faria isso. Ou então você vai criar a conta, tá? Então essa aí é a terceira maneira. E um bônus pra você, tá, galera? Eu vou entrar aqui na minha conta Smurf. Vocês vão ver. Porque lá não tem partidas jogadas. Já que essa conta fica no server asiático. Como essa conta fica no server asiático, fica tudo muito lagado. Então eu não jogo partidas aqui. Então nessa conta eu vou te mostrar que tem muitas conquistas que você pode fazer, cara. Que vai, assim, te ajudar muito. Mas vai ajudar muito na questão de BP, mano. Pra você que não sabe aí, tem missões que você faz que são muito simples. Que você ganha, tipo, os primeiros 32K muito fácil, tá? Qualquer coisa deixa nos comentários que eu tento mostrar aí como que você faz pra pegar os primeiros 32K, tá? Que eu trago sim. Ó, você vem aqui nas conquistas. E a maioria dos pontos vão estar aqui em mestres de batalha, tá? Tem algumas já feitas aqui. Por exemplo, alcance uma média de 1.400 de ouro por minuto. Isso aqui vai te dar muito BP, cara. Jogador Supremo aqui, 20KDA em uma partida. Isso aqui dá uns 3K. Esse Deus entre homens também dá uns 3K. Isso aqui nem fui eu que joguei, galera. Nem fui eu que joguei isso aqui, cara. Essa conta eu ganhei de uma inscrita. Mas, enfim. Tem o Macra de Matal, 30 eliminações em uma partida. O Inigualável, causar 10 mil de dano por minuto. Tá? E tem esse Herói de Aço aqui também. Ó, aqui já dá 600 pontos de batalha. Fora que você ganha emblema também, tá? Você ganha emblema. É muito bom. O Guerreiro de Elite são de fazer os Savages, né? Aqui, ó. Tá dando 670. Tem outros também. Por exemplo, quando você alcança Elos, você vai ganhando. Lembrando que, tipo assim, esse emblema vai upar, tá? Esse emblema vai upar e vai dar mais BP ainda. São várias vezes. Essa tropa Celestiais também. O último nível dele, cara, desse do Lorde, cara, dá aí uns 1500 de BP, cara. Não lembro exatamente. Ó, dá Turtle também, mano. Tá? Então, esses negócios aqui você faz muito tranquilo, né? E aí você vai e junta os primeiros 32k de BP. E com os primeiros 32k de BP, você consegue comprar um herói aí, cara, que você não tenha na sua principal. E você pode subir com ele, cara. Você pode comprar aí, seja um assassino, né? Um herói que carrega. Seja um assassino, um herói que carrega aí. Um Link da Vida, um Amon, tá? Um Hellcut, que hoje é muito forte. Então, basicamente, é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aí embaixo pra me dar aquela força. No mais, é isso. Um forte abraço e fui!